A informação é importante. O Brasil é o segundo país com maior consumo de medicamentos para ansiedade. O dado é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. O consumo de caixas de medicamentos controlados saltou de 113 mil em 2009 para 295 em 2015, um aumento de 161%. Mas há outros ansiolíticos naturais que ajudam no tratamento, como a respiração, meditação, o Reiki, que utiliza a energia com a imposição das mãos e o Shiatsu, uma espécie de massagem. Essas várias técnicas, como a acupuntura, como o Shiatsu, como o Reiki, elas não tratam somente do corpo físico, além de estimular as substâncias necessárias para o reequilíbrio orgânico, mas também elas equilibram a parte emocional, a parte mental, fazendo a pessoa se tornar mais calma, mais tranquila e melhorar, dessa forma, a sua qualidade de vida. Outro ansiolítico muito procurado é a acupuntura, mas nem sempre precisa de agulhas. Eu experimentei o método e deixei a ansiedade lá no consultório. A Heloisa apresentou um grau muito forte de ansiedade e depressão e encontrou a paz no Reiki, na meditação e os chazinhos ajudaram ainda mais no tratamento. Conheci a medicina alternativa, eu acho que eu criei até mais segurança em mim mesma, porque são meios que eu só dependo de mim para encontrar um pouco mais de tranquilidade, eu não preciso ficar ali naquela dependência da medicação. Hoje em dia eu não tomo mais remédio para a ansiedade, eu durmo muito melhor. Agora, lógico, ainda acontece, tem alguns dias que você passa mais estressado, mas eu venho para o meu cantinho, dou uma meditada, tomo um chazinho. Se você tomar alguns chás, como camomila, erva doce, capim santo, são chás calmantes. Se ele toma à noite, ele vai ter um sono bem mais reparador. Mesmo com a ajuda das terapias já citadas e da importância dos chás naturais, os especialistas recomendam continuar com o tratamento convencional. Normalmente, essas terapias são chamadas terapias integrativas, porque elas se integram com a medicina convencional. Então, à medida que o paciente passa por essas sessões, faz essas práticas de meditação, respiração, ele consegue, sim, fazer a diminuição desses medicamentos. Claro que ele precisa estar com esse acompanhamento médico para poder fazer isso. Obrigado. Obrigado.